Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, quem está falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre o buffer outra vez, que é aquele circuito que funciona como um casador de impedâncias. O buffer, conforme eu já dei uma ideia para vocês em um outro vídeo, é mais ou menos como um adaptador de força. Por exemplo, você quer colocar um plug que tem os pinos achatados em uma tomada que tem os furos redondos. É claro que não vai entrar. Então, entre o plug e a tomada, você precisa de um adaptador, ou seja, uma peça que tenha de um lado o encaixe achatado e do outro lado os pinos redondos, para que você possa fazer a ligação entre os dois. O buffer funciona assim. Você tem um circuito de alta impedância de um lado, do outro lado um circuito de baixa impedância, transferir o sinal direto entre os dois não é possível, porque senão se perde boa parte do sinal, e o buffer faz um casamento de impedância, transferindo o sinal sem perdas. No outro vídeo eu falei a respeito do buffer usando transistor. Um transistor ligado como coletor comum, onde o sinal entra na base e sai no emissor do mesmo tamanho, só que com uma impedância diferente. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o amplificador operacional. A gente já havia falado sobre o amplificador operacional, que é um circuito que possui duas entradas, uma entrada inversora, outra entrada não inversora, uma saída, e esse amplificador operacional ele pode ser usado também como buffer. Como é que você usa como buffer? Ligando a saída dele direto na entrada inversora, do jeito que está aqui, sem nenhum componente no caminho. Aí dessa forma o sinal que entra na entrada não inversora, o sinal que vai para a entrada não inversora, ele sai aqui do mesmo tamanho, com a mesma fase e do mesmo tamanho, porém com uma impedância menor. Na entrada do operacional a impedância é alta, e na saída do operacional a impedância é bem mais baixa. Vamos comprovar isso aqui através do osciloscópio, e do gerador de sinais também. Então tem um gerador de sinais aqui, que ele vai introduzir um sinal de 1 kHz, 20 mV de pico, dá 40 mV de pico a pico, e na saída nós vamos ter aqui o osciloscópio, para a gente ver como é que é o sinal. Na entrada dele, que é o fio preto, o sinal em preto, e na saída dele, que é o sinal em azul. Então vamos ligar aqui o circuito. Na entrada, olha como é que é o sinal, está vendo? O sinal tem aqui 20 mV por divisão, 20 para cá, 20 para cá, 40 total de pico a pico. Esse aqui é o sinal da entrada dele. O sinal da saída, olha lá, está vendo? Igualzinho. Se eu sobrepuser os dois, olha lá, está vendo? Um sinal sobreposto ao outro. Aqui, como vocês podem observar. Então, percebam que o sinal entra e sai do mesmo tamanho, a mesma amplitude, porém com uma impedância diferente. Na entrada a impedância é alta, e na saída a impedância é baixa. Então, é dessa forma que você utiliza o operacional como um casador de impedâncias, ou buffer, que é o nome popular para este circuito. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é curtinho, é só para mostrar para vocês que o amplificador operacional, que na verdade, na maior parte das vezes, quem faz um buffer no circuito é um amplificador operacional. Poucas vezes se usa transistor, na maior parte das vezes se usa operacional. Por quê? Porque o operacional pode ser construído dentro de circuitos integrados, e é a tendência dos equipamentos eletrônicos e integrar cada vez mais os circuitos. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários, inscrevam-se no canal, que aí vocês recebem as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima!